Eu fui diagnosticada em novembro do ano passado, no dia 10 de novembro, com linfoma de Hodgkin's, subtipo esclerose nodular, já em estágio 4, o que surgiu um carocinho. Passei com a ginecologista com uma leve anemia. Um milhão de exames de sangue pra mim. E aí ela me falou, olha, eu não tenho mais o que te pedir. Quem você tá procurando são outras duas especialidades. Olha, eu não sou a especialista que você tá procurando. Eu também estava me sentindo muito fraca, comecei a sentir muita fraqueza, comecei a sentir tontura. Inclusive fui até na emergência do meu plano pra passar com o clínico, que era pra fazer nos caroços. Aí beleza, né? Fiquei mais feliz que ele tinha me pedido uma biópsia. Fiz os exames de sangue, fiz a... Logo na mesma semana eu já fiz a punção. Foi bem rápido. O plano liberou rápido. Consegui marcar na clínica rápido. Demorou só um pouquinho mais o... Saiu o laudo, né? Porque levam uns dias mesmo. Eu lembro que no mesmo dia que eu peguei o laudo, já era o dia do retorno com esse médico do plano, esse hematologista do plano. E aí eu levei o resultado. O resultado da biópsia por punção deu negativo, gente. Eu vou ler pra vocês o que deu no laudo dessa biópsia por punção. Ela deu... A reação a alguma infecção. E aí este foi o laudo. Mas ao mesmo tempo, tem uma nota aqui. Linfonodo dominante de 2,9 centímetros tem mais de 30 linfonodos na região cervical. Gente, tinha mais de 30 caroços internos aqui. E aí levei os exames pra esse médico de novo. Passei no retorno com ele. Levei o laudo, levei os exames. Os exames de sangue voltaram todos super alterados. A minha anemia estava ainda pior. Pensa que no primeiro exame que eu fiz, que foi o exame de junho, que já estava mostrando que eu estava com anemia, ele estava em 10,1. E isso já é uma anemia. E aí esse exame foi feito no dia 28 de junho. Então, 28 de junho, eu estava com 10,1 de hemoglobina. Quando eu fiz o exame desse médico, no dia 14 do 9, eu estava com 8 de hemoglobina. Então, ou seja, ele estava com muita anemia. E eu estava tomando os remédios pra anemia todos os dias. Todos os dias ele estava tomando remédio pra anemia. E aí voltei com ele. Ele me passou antibiótico. Então, me enganei. Eu falei pra vocês que ele tinha me passado na primeira vez que eu passei com ele. Ele me passou antibiótico, né? Não, mentira. Ele me passou só esses exames. Exames de sangue e a biópsia por agulha. Aí quando eu voltei com o resultado, ele leu lá o laudo e falou assim, Ah, não é nada, não tem malignidade. Você está com uma infecção. Me passou antibiótico. E aí eu falei, tá, mas e anemia? Que eu estou tomando remédio pra anemia e não está funcionando. Eu levei até o remédio, gente, pra ele ver o remédio que eu estava tomando. E ele falou assim, ah, tá, continua tomando esse. Toma mais esse aqui, me prescreveu outro remédio pra anemia e toma um antibiótico. E aí eu falei, tá, mas e esses caroços, gente? Ele não tinha me feito exame físico, tá? Ele não tinha palpado. Ele, malemar, tinha olhado pra minha cara. Porque pensei, eu estava de máscara. Meu cabelo naquela época era comprido, né? Eu tinha um cabelo enorme. Então, ele nem olhou. Ele não viu os meus caroços. Eu acho que se ele tivesse sido um pouquinho humano... Olha, Deus que me perdoe, cara. Mas eu tenho... É uma coisa que eu estou tratando na terapia a raiva que eu sinto desse médico. Porque eu ainda sinto muita raiva dele. Porque ele não olhou na minha cara, gente. Nenhuma das duas consultas ele, malemar, olhou na minha cara. Ele não fez um exame de toque. Ele não olhou os meus linfonodos. Ele não olhou tanto de caroços. Porque talvez se ele tivesse olhado, ele teria visto que tinha alguma coisa muito errada ali. Ele não deve ter lido a parte que falava que tinha 30 caroços aqui. Só na região do meu pescoço. Sabe? Ele deveria ter a licença dele caçada. Ele deveria ser obrigado a se aposentar. Porque ele já é um senhor... Super senhor de idade. Ele não deveria mais estar exercendo a profissão de médico. Porque, assim... Ele poderia ter me matado. Enfim... E aí... Eu não senti confiança nenhuma nele. Nenhuma, nenhuma. E aí é uma coisa que eu digo pra vocês. Confiem no seu feeling. A gente sabe quando tem alguma coisa errada com a gente. A gente sente. E eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo. E eu sentia que eu não tava tendo atenção. Que as pessoas não estavam me ouvindo. Que aquele médico não ouviu. E eu falando que tinha alguma coisa errada. Ele me ignorou. E aí eu fui pesquisar outro hematologista. Liguei no meu plano. Falei que eu queria um outro hematologista. E ela me falou que esse era o único hematologista que ela tinha no plano. E aí eu fui procurar um hematologista particular. Fui olhar no doutor consulta. Fui olhar na cia da consulta. Só que dessa vez... Eu fui stalkear os médicos. Sim, eu fiz isso. Eu entrei no site do doutor consulta. Eu entrei no site do cia da consulta. Eu via lá os médicos. Porque quando você vai marcar lá a consulta online. Aparece o nome dos médicos. E aí eu pegava o nome desses médicos. Jogava no Google. E ia atrás pra ver a cara desses médicos. Porque me perdoem, gente. No que eu vou falar. Não quero ser discriminatória. Mas eu não queria pegar um médico idoso. Não queria pegar alguém mais jovem. Que eu sentisse mais confiança. Que não tivesse tantos vícios de tantos anos de profissão. Entende o que eu quero dizer? Uma pessoa que estivesse lá. Mais atenta. Mais antenada. A estudos novos. Eu queria alguém com referências mais atuais. Não quero, de novo, ser discriminatória. Mas era isso que eu estava procurando, sim. E aí eu fui stalkear todos os médicos. Vários médicos. Eu ia lá. Copiava o nome. Olhava. Eu ia olhar tudo que eu achasse daquele médico. Eu olhava. E aí eu achei um. Que eu gostei. Doutor Alexandre. Da Cia da Consulta. Eu encontrei informações nele. De redes sociais e tal. Estudos. E aí eu achei uma foto dele. E nessa foto ele estava sorrindo. E ele tinha. Tem, né? E ele estava com um sorriso tão... De paizão, sabe? De pessoa boa. E aquela foto, daquele sorriso, me passou uma energia tão boa. Uma vibe tão legal. Que eu falei... É com ele que eu vou marcar. E aí eu lembro que eu marquei com ele no dia 12 do 10. Era um feriado. E aí passei com ele. Quando eu entrei na sala. Eu levei todos os meus exames. E aí eu contei tudo pra ele, gente. E aí ele ia me perguntando. Eu contei desde o início. Lá de junho. E aí conforme eu ia contando. Eu ia mostrando cada exame que eu tinha feito. Ele olhou todos os meus exames. E aí enquanto eu ia falando. Ele ia vendo. Ele ia anotando. Num caderninho a parte. E pela primeira vez. Depois, né? Desde junho que eu vinha começando essas investigações. Investigações, né? Fazendo os exames. Os caroços e tal. E todos os médicos que eu tinha passado. Foi a primeira vez. Que eu senti que um médico realmente sentou comigo. E me ouviu. Escutou realmente o que eu tava dizendo. Que acreditou em mim, sabe? Porque parecia que as pessoas não... Que os médicos não acreditavam em mim. Que parecia que eu tava sendo louca. Que eu tava sendo histérica. E ele escutou. E aí... E ele anotou. Aí... Depois que eu terminei de contar tudo. Que ele olhou todos os meus exames. Deitei na maca. Ele pegou em todos os meus caroços, gente. Porque assim... Naquela época eu já estava... Tinha um caroço enorme. Aqui enorme, enorme, enorme. Vários caroços aqui. Eu tava cheia de caroço. Meu pescoço tava deformado. Aí ele apalpou o meu abdômen. Ele perguntou se eu tinha feito algum ultrassom de abdômen. Eu falei... Ou se eu tinha feito raio-x. E eu falei que não. Que nenhum médico tinha me passado isso. E ele falou assim... Pelo exame eu senti que o seu baço tá muito grande. Imagina. Ninguém nem tinha falado no meu baço. Ninguém tinha pegado no meu estômago. E... Beleza. Ele fez esse exame físico. Na hora que eu sentei de novo com ele na mesa. Ele pegou e falou... Olha... Eu vou te pedir uma biópsia. Uma cirurgia. Que o médico cabeça e pescoço vai fazer. Ele vai abrir. Tirar um caroço inteiro. Alguns caroços. Alguns caroços. E mandar fazer biópsia. Essa biópsia que você fez de punção por agulha. Não é a biópsia certa. Pro diagnóstico que eu acho que você pode ter. E aí ele pegou e falou pra mim... Eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que você tem linfoma. E aí eu já tinha pesquisado um pouco. Eu já sabia o que era linfoma. E aí ele pegou e falou assim... Por tudo que você tá me contando. Todos esses seus exames. O exame físico que eu fiz agora em você. Eu acho que você tem linfoma. E eu acho que você tem um linfoma de Hodgkin's. Porque aí ele me falou do não Hodgkin's. E o de Hodgkin's. Ele falou assim... Eu acho que pelos seus sintomas você tem linfoma de Hodgkin's. E aí ali meu mundo parece que ele parou por um segundo. Sabe? Tipo aquelas cenas de filmes de tipo... Ai, pera. Pera, deixa eu dar um segundinho pra mim. E aí ali quando ele falou pra mim que... Eu... Que ele achava que eu tinha um linfoma de Hodgkin's. Hodgkin's. Ele... Eu comecei a chorar, lógico, né? Porque eu já sabia o que era. Eu já sabia que o linfoma era um câncer e tal. E aí... Ele pegou minha mão. Ele pegou minhas duas mãos, né? Ai, senhor, pera. Ele pegou minha mão e falou assim pra mim... Calma. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui com você. Eu vou te ajudar. A gente vai passar por isso juntos. Vamos fazer esse exame. Eu vou te passar... Aí ele falou, vou te passar um ultrassom. Vou te passar um raio-x. Mas eu vou tá aqui do seu lado. E ele falou isso segurando a minha mão, sabe? Tipo olhando no meu olho. Nenhum médico tinha feito isso. Tipo me tratado como um ser humano mesmo. Como uma pessoa. E aí... E aí... Ai... Senhor, calma. E ele me deu uma carta. Ele fez uma carta pra mim. Pra eu levar pro meu plano de saúde. Pra eles fazerem essa biópsia com urgência. E ele fez uma carta enorme. Eu não tô achando essa carta porque eu tenho tanto exame, gente. Tanto, 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 tanto exame. Que eu não faço nem ideia onde que ela foi parar. Ou se ela ficou com o plano agora. Que talvez ela tenha ficado lá com o pessoal do plano. Aí ele me fez essa carta. Ele falou assim... Olha, você tem que passar com um médico cabeça e pescoço. Pra ele fazer essa cirurgia. Pra gente ter o resultado. Pra gente fechar o seu diagnóstico. O seu diagnóstico. E já começar a pensar em tratamento. E isso precisa ser rápido. Então, vamos. Ele fez a carta e tal. Aí... Fui... Conversei no meu trabalho. Falei, olha, pode ser que eu tenha isso. Porque o pessoal dos meus chefes já sabiam. Que eu tava passando por vários exames e tal. Dos meus caroços. Tava todo mundo super preocupado. Aí eu lembro que no outro dia. Eu conversei com os meus chefes. Se eu não me engano, era uma quinta-feira. Conversei com os meus chefes na quarta-feira. Porque na terça-feira foi quando eu passei no médico. Era feriado. Na quarta-feira eu conversei com os meus chefes. Na quinta-feira eu fui no plano. Na sede do meu plano. Pra conversar com eles lá. Pra tentar marcar esse médico cabeça e pescoço. Quando eu cheguei lá no setor que marca as consultas. Ela me falou que não tinha mais agenda pro mês de outubro. Aí eu expliquei pra ela. Eu mostrei a carta do meu médico, né? Doutor Alexandre. Eu falei, olha, pode ser que eu tenha câncer. Eu preciso passar com o médico cabeça e pescoço. Eu tô falando de urgência. Eu não tô falando de algo seletivo. Eu tô falando de uma emergência. Expliquei tudo mais. E aí ela pegou e me falou que... Pediu pra eu aguardar que ela ia ver o que ela ia fazer. E aí nisso que eu estava aguardando. Eu descobri, ouvindo ao acaso. Que a médica cabeça e pescoço estava de férias. E aí eu falei pra moça. Vocês não tem outro médico? E ela falou que não. Que no plano só tinha um médico cabeça e pescoço. Que é essa médica. E ela estava de férias. E aí eu falei pra ela que eu queria falar com o responsável. Que eu queria falar com o chefe dela. Que eu queria falar com o responsável pelo plano. Que eu queria falar com alguém. Porque o meu caso era sério. Enfim, bati o pé, gente. E assim, falo pra vocês. Batam o pé. Peitem o plano de saúde de vocês. Entendeu? Vai com o peito de pombo. E causa. Causa mesmo. Não fica com vergonha. Não baixa a cabeça. Se tiver que fazer escândalo. Faça escândalo. Eu não cheguei a fazer um escândalo. Mas eu dei um pré-escândalo. Eu dei uma pequena cena. Eu dei sim. Tanto que eu subi pra falar com... A ouvidoria do plano. E pra minha sorte, fica tudo no mesmo prédio. Então, marcar consulta, guia, essas coisas. E a ouvidoria fica no mesmo lugar. Eu só tinha que mudar de andar. Subi na ouvidoria. Falei com a responsável da ouvidoria. E aí, nisso, eu já dei uma neles lá. Eu falei, olha, eu passei com o hematologista de vocês. Vocês têm apenas um hematologista. Esse hematologista não olhou na minha cara. Ele não fez um exame de toque. Ele não olhou os meus caroços. Ele me passou a biópsia errada. Porque eu passei agora com um médico particular. E esse médico falou que a conduta desse médico de vocês foi errada. Eu posso ter câncer. E o médico de vocês falou que eu só tinha uma infecção. E aí, eu dei esse show lá com ela. De tipo assim, querendo dizer, se acontecer alguma coisa comigo, por conta da negligência do médico de vocês, eu vou colocar no *** de vocês. E aí, falei, peraí, agora você tá me falando que você tem só uma médica cabeça e pescoço. Que essa médica tá de férias, então quer dizer que eu vou morrer. Porque eu tenho que esperar ela voltar. Ah, eu dei esse showzinho, entendeu? Eu dei mesmo. Daria muito pior. Graças a Deus, eu não tive que dar pior. Mas se eu tivesse que ter que chamar um carro de som e fazer o pandemônio, eu faria. E falo pra vocês, façam também, viu? Não fica acanhada, não. Bate de frente. E aí, ela pegou, viu a carta do doutor Alexandre, onde ele explicou tudo, falou que ele achava que eu tinha um linfoma, nananã. E aí, ela falou, olha, me dá dois dias que eu vou ver isso pra você. Pegou meu número e tudo mais, ficou com as minhas coisas, fez uma cópia de tudo. E aí, isso foi na quinta-feira, quinta de manhã. Na sexta-feira, de tarde, ela me ligou e falou, olha, eu consegui marcar com você, com a médica. Ela tá de férias, mas ela já está voltando de férias. Ela volta semana que vem. E aí, ela marcou no dia 20 pra mim. A consulta, acho que era três e meia. Era uma consulta de encaixe. Ela falou, você vai chegar aqui, eu não sei te dizer que horas que você vai ser atendida. Eu sei que você vai ser atendida. Você vai ser um encaixe. Graças a Deus, a médica cabeça e pescoço é... Ela é maravilhosa. Ela é incrível. E quando eu passei com ela, que eu entreguei a carta do doutor Alexandre, que ela me examinou, ela meio que deu uma regalada no olho e falou assim, eu vou te operar amanhã. Na hora que ela falou isso, até eu arregalei o olho, né? Eu pensei, como assim? Ela falou assim, não. Imagina, olha o seu pescoço, que eu tava cheia, gente. Eu vou deixar uma foto pra vocês de como estava o meu pescoço nessa altura do campeonato. E ela falou assim, não, amanhã eu vou estar no hospital fazendo algumas biópsias. Eu vou te incluir. Peraí. E aí ela catou o celular dela, começou a fazer ligação. Chamou uma responsável lá, que eu acho que é responsável pela área cirúrgica do plano. Levou ela até a sala onde eu tava e falou assim, olha o pescoço dessa menina. Olha que absurdo. Ela teve que passar no médico particular. Eu, como é que faz? Como é que a gente faz pra liberar a cirurgia dela amanhã? Eu vou estar lá amanhã, seis da manhã eu quero ela lá. Falando desse jeito, gente. Ela foi incrível. Tchau. 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 Tchau.